Só love 24 horas, final de semana Tô contando tempo pra te encontrar Já vequei lá no direct, o zap tava off E como eu vou fazer pra te conectar? Mesmo caindo na conta um milhão Que o seu sorriso vale bem mais do que isso Vê se passa a queimar, fica um tempão Sei que adora meu chavequinho no seu ouvido Tô pronto pra comprar uma casa pra nós Cê sabe, eu adoro a Bahia Só eu, você, o sol, o rio e uma Já sei, vamos pra caraíva Sem pressa, vivendo a vida na calma Sentindo a brisa, o sol queimando seu corpo É tudo que eu quero na vida Namorar gostoso o dia inteiro Envelhecer sem perder a chama Pular onda juntos no dia primeiro Ouvir todo dia que cê me ama Curtir a praia, janeiro a janeiro Cafézinho com ganja toda manhã Doce pura, eu amo seu cheiro Te chupar todinha feito manga Te chupar todinha feito manga Só love 24 horas, final de semana Tô contando tempo pra te encontrar Já vequei lá no direct O zap tava off Como eu vou fazer pra te conectar Só love 24 horas, final de semana Tô contando tempo pra te encontrar Já vequei lá no direct O zap tava off Como eu vou fazer pra te conectar Tchau